Música Atualmente, aqui em Mato Cheirinhos, existe um centro de convívio que é frequentado por cerca de 40 pessoas e que é gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Conseguimos, no menor curto espaço de tempo, ter já a obra a decorrer. A obra vai estar concluída em setembro de 2025, com a possibilidade de deixarmos de ter apenas um centro de convívio onde as pessoas entram por volta da hora de almoço e saem à hora do lanche e vamos ter aqui um verdadeiro centro de dia que vai dar resposta aqui na freguesia de São Domingos de Rana a cerca de 70 a 80 utentes. Portanto, na prática, para além de estarmos a alargar de centro de convívio para centro de dia com mais respostas sociais, estamos também a duplicar a capacidade e a duplicar o número de pessoas a quem vamos conseguir dar resposta aqui na freguesia de São Domingos de Rana. A obra tem um valor de cerca de 2 milhões e 500 mil euros para cerca de 1.500 metros quadrados de área coberta onde vamos ter aqui também, tendo tido a preocupação de respeitar toda esta zona onde nós nos integramos aquilo a que nós chamamos a morfotipologia do Quarteirão e por isso esta obra vai respeitar também e vai ter apenas uma cave ampla e resto de chão e primeiro andar portanto, com a mesma stércia de todas as outras moradias que estão aqui na envolvente.